Alô galera, sejam todos bem-vindos ao Mundo dos Reilões RJ, eu sou o Anderson Vargas, hoje estamos aqui no pátio do Rogério Menezes para 130 veículos e motos aí de seguradora. Desde já eu agradeço aí a galera lá de Portugal, inscritos de Portugal, por que estão acompanhando o canal, a gente fica muito feliz aí com o alcance e agradecemos muito de coração galera, isso que nos incentiva a continuar e a gente faz com o maior carinho, com o maior prazer. Então se você não é inscrito, a gente pede aí para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho e compartilhar, coloca no grupo da família, ajuda a gente a crescer, o canal está crescendo, o canal está ficando bacana e a gente vai estar produzindo outros conteúdos, outros estados, a gente vai estar dando dicas aí de documentação, a gente já falou das vistorias, eu estou com esse material já gravado, falta só editar galera, a gente está priorizando aí produzir mais conteúdo e a gente vai parar e vai soltar esse conteúdo todinho que a gente já tem gravado. Hoje, os destaques aqui, eu vou mostrar um a um, as motos e os veículos, a gente vai dar aquele geralzão, vai dar para mostrar todos um a um, porque senão o vídeo também fica muito longo, então a gente tenta ser mais objetivo, a gente faz uma seleção. Moto, eu vou mostrar todas elas, porque não são tantas motos, então a galera curte, a galera pede, então a gente vai mostrar todas as motos. Falou galera, muito obrigado aí pelo carinho, por estar acompanhando o canal aí, o canal está crescendo, a gente fica muito feliz. Então, vamos embora ver moto, vamos embora ver carro, vamos! Ó, lote 1 galera, é uma Honda XRE 300, 21, 22, pequena mota, tá? Então, ó, a gente fala para as pessoas irem aprendendo, se acostumando, ó, Mercosul, plaquinha Mercosul, porque na mota não aparece um documento, está com 23.901 rodado, lote 1 galera, ó. Galera que quer pegar a moto aí para trabalho, isso é um motocão muito maneiro e não tem muita coisa para fazer não, tá? Ó, Kavazaki Ninja, é o lote 20, 1000 TR. Ó, ela está classificada aí galera, em pequena monta, tá? Ou seja, nem aparece no documento, está com 24.000 rodado, pneuzada maneira. Ó, tem uns detalhezinhos que ela deu uma quedinha aqui, ó, mais galho fraco, a pneu está bom, a moto está bem alinhadinha, quebrou aqui a lanterna, já está com placa Mercosul. Ó, nenhuma varia aí no tanque, painelzão maneiro. Lote 24 galera, é uma BMW F800GS, rally, motocona, motocona, ela está classificada aí como pequena monta, ó, não entra na documentação, nenhuma restrição, só com uma quedinha aqui do lado. 20.000 rodado, ó, 20.992 rodado. Tem chave e a moto liga. Pneu maneiro, ó, pneu está bom, motocão galera, para quem curte aí, ó, placa Mercosul, lote 24, ó, lote 14, é uma Honda Elite 125 2021, pequena monta, placa Mercosul, está bonitinha essa moto, tem novinha galera, vesteirinha para fazer nela, não tem quase nada para fazer, vamos ver se tem quilometragem. Porra, tem quilometragem galera aí, 3.546 quilômetros rodados, motoca maneira, aí, para a mulherada também, quiser dar um presente para a esposa, para a namorada, ou até mesmo se você quiser pegar para trampo, né, para dar um rolezinho, motinha top, hein. O lote 63 galera, é um Mitsubishi Outlander 2014-2015, está classificado aí como média monta, vai precisar trocar aí, ó, para a lama direito, as duas portas e fazer essa folha aqui traseira. A pneu aí está meia vida, a roda do lado esquerdo traseira está ralada, vai ter que diamantar aqui, fazer um trabalho nela, por dentro ela é de couro, né, banco de couro, automática, multimídia, vou mostrar aí para vocês. E aí eu vou mostrar o checklist aqui, ó, deu entrada dia 30 do sete, está com 99 mil rodado, ar-condicionado, vida elétrica, direção hidráulica e chave galera. Ó, vou mostrar para vocês aí, multimídia, automática, teto solar galera, maior tetão, está bonito, hein, por dentro ela está bem conservada, tá, vou tirar daqui a capinha aqui de trás, mas, olha como é que está, bem legal, hein, é uma opção bacana aí para a família, já está com placa Mercosul, traseira alinhada, teto está legal, só mesmo essa lateral aqui que você vai ter que trabalhar aí duas portas, e mais essa folha traseira, para lama acho que dá até para a gente reparar ele, tá, é só o bicudinho aqui, então dá para reparar, e o para-choque também, motorzão dele, ó, lote 25 aí, é uma Land Rover Discovery Sport SE 2016, está classificada aí como média monta, meu amigo Bruno Galarty, sucesso da podologia aí, está querendo um carro desse, aí irmãozão, tanto para você, quanto para os outros aí, inscritos e aí, amigos, é um baita de um carro, top, top demais, que tem um reparo aí, que dá para ser feito, tá, tem que trocar a airbag, vou mostrar ela por dentro aqui para vocês, mas é um carro que dá para fazer de boa, carretão aí, corando, coro lindo demais, multimídia, vai ter que trocar o para-brisa também, estourou os kits de airbag, você consegue repor, mas é muita carreira, detalhe, essa daqui são sete lugares, está, então, tudo de couro, vou mostrar o lado de lá, aí, como é que está a bichona, aqui dá para ver melhor a multimídia, automática, as rodas de pneus estão boas, tá, vou trocar aqui os kits de airbag, vai ficar show de bola, carretasso, vou mostrar a frente de novo aí para vocês verem, afetou aqui a alma, para-choque, mas não afetou o motor, e trocar o capu também, o farolzinho da esquerda tem que trocar, ó, pneusada e roda, nova, 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 show de bola, galera, lote 48, pessoal, aí, um Creta 22, 23, muito, muito novo, está com 15 mil rodado, traseira dele intacta, é só colisão frontal mesmo, mostrar por dentro aí para vocês como é que está, outra lateral aqui, sem nada para fazer, só colisão frontal mesmo, que a gente vai mostrar aqui, entrou bastante, mas nada que um ciborgue não resolva, o farol da direita está ok, o da esquerda quebrou, mas a frente nova, trocar o para-brisa também, capu também tem que trocar, para-lama ali, pode ser que dê reparo, e trocar aqui o kit de airbag, ó, isso aqui já é modelo novo, top de linha, olha como é que está por dentro, 15 mil rodado, cheirinho de novo, 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 ele é 22, 23, está classificado aí como média monta, deixa eu mostrar para vocês aqui, a multimídia, pneu usado, zero, roda zero, por dentro, aquele cheirinho de carro novo, muito top, vou mostrar para vocês aqui, não sei se dá para ver, na verdade é 16 mil, 16 mil, 295, veículo está com chave, aqui pegou a ventoinha, condensador, veio um pouquinho para dentro, vamos dar aquele passeio, vamos dar aquele geralzão no pátio, mostrando aí, tem opção para caramba, gente, são 130 veículos, incluindo as motos, ó, e você pode visitar, se você não puder visitar, pode me chamar aqui, a gente mostra aí para vocês, os lotes que vocês estão querendo, os veículos que vocês estão buscando, a gente dá aquela, que ela é atenção, e mostra aí as opções para vocês, mostra por baixo, por dentro, só chamar a gente aí, a gente também faz esse trabalho, dá toda a consultoria, de compra, de veículo, de leilão, do início ao fim do processo, tá, do início ao fim do processo, até a chegada da documentação, as vistorias necessárias, então, a gente está aqui justamente para isso, aqui tem muito carro, que está, mastigado, tem algumas sucatas aí, ou essa arranca, que coisa linda, essa daí, está magoada legal, ó, geralzão, de todos os lotes, do leilão de quinta-feira, de seguradora, tá, então, esse é aquele geral, e desde já, a gente pede para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilhar, ativar o sininho, para ajudar a gente a crescer, aí tem um, e Ares ali, deixa eu mostrar ainda, tem uns lotezinhos, que a gente separou, e a gente vai mostrar para vocês, beleza galera? Acompanha aí, que tem mais conteúdo, ó o corolão aqui, vou mostrar esse corola aqui, ó, lote 39, é um corola, 11 e 12, é uma batida frontal aí, mas corola é corola, carro está alinhadinho, pneuzada boa, roda boa, esse está com 228 mil rodado, depois eu vou mostrar por dentro, por dentro, ele está com as peças ali dentro ainda, vai precisar trocar aí a placa, tá, mas por dentro, aquele bancão de couro, o resto do para-choque está aí, dianteiro, né, o veículo automático, todo escuro, vamos ver o checklist dele aqui, peraí, deixa eu pegar o checklist aqui, opa, peguei, vamos lá, como eu falei, 228 mil rodado, ar-condicionado, vidro e trava, e direção, vidro e trava, direção e chave, tem chave, tá galera, manual do proprietário, estepe e câmbio, então o veículo está completinho, galera, beleza, lote 55, é um Yaris aí, Toyotão, batido de frente aqui, está classificado aí, média monta, está com 66 mil rodado, trocar aí o para-brisa, trocar também, para-choque, para-lama, pneu está bom, roda está boa, vou mostrar depois por dentro aí, ó, era um veículo aí, de aluguel, tá, parecia ser táxi, porque aqui tem uns números aqui, do lado, de cooperativa, é ponto do hospital São Lucas, ele rodava lá no São Lucas, lá em Copacabana, né, então, ó, o carro está novinho, galera, 66 mil rodado, está um bom carro aí, para vocês, deixa eu mostrar aqui, por dentro aqui, todo escuro ele, ó, automático, multimídia, lote 37, é uma Uno, 12 e 13, ela está com 45 mil rodado, galera, olha o cheque lixo aqui, 45 mil rodado, tem chave, ar, direção, vidro, até manual do proprietário tem, está com step, entendeu, está meia vida, vai ter que fazer essa lateral aqui, aqui tem que ter talento, trocar essa porta, pegou um pouquinho aqui o teto, ó, então, se, não tiver a manha, não entra não, hein, parece fácil, mas não é não, mas também não é difícil não, galera, estou querendo assustar não, é só para, você que está chegando aqui pela primeira vez, tenta pegar um outro mais fácil de fazer, ó, por dentro está muito novinho, tá, o pneu está dobrado aqui, o step está ali, na verdade, é o que bateu, né, então, só para vocês verem de novo, como é que ele está, a parte do motor aqui, 45 mil rodado, ela é, conferindo o ano dela, 12,13, ó, lote 108, é um Fox 2017, o carro está bem, bem íntegro, bem alinhadinho, vou mostrar aqui o checklist, 119 mil rodado, a vida, direção, tem chave, e tem step, galera, ó, esse carro provavelmente recuperado de roubo e furto, tem que trocar a placa aí do, para Mercosul, né, vou mostrar o interior aqui, está com a capinha no banco, está bem íntegro, bem legalzinho, o pneu está novinho, é, retrovisor de ireia elétrico também, tá, aqui tem mais espaço, dá para mostrar melhor, ó, rod e pneu novos, novos, né, retrovisor elétrico, bem legalzinho, confortline, você que está procurando um carro de trabalho, vai aí, lote 15, a Montana, a Montana, batida de frente, está classificada aí, em, pequena monta, vai ter que trocar a placa aí, para Mercosul, o chassi está com início de oxidação, se precisar, rebarcar, dá para fazer também, de boa, sem, sem medo nenhum, por dentro, está precisando daquela limpada, é virtude de trabalho, gente, tem uma caçamba aqui, tem, tem a capinha ali, o carrinho está legalzinho, tá, 1.4, tem que trocar esse aro aí, vamos ver por dentro, como é que está, aqui, esse lado de cá, pegando aqui o paralama, a pancadinha que deu aqui, motor, um pouquinho sus, uma opção aí, para vocês,